Só para dar como um lido por um minuto? Enquanto o deputado Márcio Queira prepara, deputado Cléber Verde. Para registrar, Sr. Presidente, que estivemos na semana passada, entre os dias 6 e 10, nos Estados Unidos, no evento da NAB Show, um evento organizado pela Associação Nacional das Rádios daquele país, onde se constatou um grande evento de tecnologia em todos os sentidos, e na oportunidade estava presente o deputado Sandro Alex, que, junto conosco e o deputado Manuel Júnior, deputado e outros deputados que estavam presentes na comissão, que estiveram presente naquele evento, pôde registrar, deputado Sandro Alex, já uma síntese do seu relatório que vai ser apresentado nesta casa, dia 24, tratando-se exatamente da digitalização das rádios AM no Brasil. É um assunto extremamente importante, tanto que tanto a ESP quanto a Abert estavam presentes a esse evento e registraram com satisfação poder ouvir do deputado e do governo de que o canal 5 e 6 da televisão vai ser disponível para as rádios AM. Certamente vai ser a revitalização das rádios no Brasil e certamente a digitalização em conjunto com o canal 5 e 6 vai permitir a mudança e o avanço das rádios no Brasil. Obrigado.